Então, eu vou fazer a oração inicial aqui pra gente já começar, tá bom? Tá ok, então. Então, oremos. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos deu uma boa noite de sono. Eu agradeço porque o Senhor nos concedeu mais um dia. E eu agradeço porque temos a oportunidade de estudar um pouquinho da sua palavra juntos, mesmo que por live. Que o Senhor possa usar o Marcelo pra que ele possa tocar o coração de várias pessoas que estão aqui assistindo com a gente. É isso que eu tiver, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. É com você, Marcelo. Pode falar. Então, tá bom. Vamos começar a ver um pouco sobre esse capítulo 41, né, que era o tema de hoje. Os israelitas estavam com muita confiança em Deus, estavam com a fé renovada em Deus. Eles estavam certos de que iam conquistar Canaã e eles acabaram chegando em uma das planícies do Jordão pra acampar por ali. Era um local muito bom, muito tranquilo, com clima tropical. Só que, infelizmente, as pessoas daquele local já estavam totalmente infectadas, digamos assim, com coisas ruins. Eles faziam cultos, faziam rituais, cultos aos deuses pagãos. E os israelitas, de uma maneira errada, acabaram se acostumando com aquilo, né. Um certo dia, algumas mulheres medianitas tentaram entrar no acampamento dos israelitas pra, usando a amizade, acabarem afastando eles de Deus. E também, o rei de Moab decidiu fazer uma festa em homenagem aos deuses deles, aos deuses pagãos. Na verdade, Balaão deu a ideia pro rei de fazer essa festa, né. E ficou combinado entre o rei e Balaão, que Balaão ia convencer os israelitas a participarem dessa festa, pra eles se afastarem de Deus. Então, Balaão conseguiu convencer eles de maneira fácil, porque pro povo hebreu, pros israelitas, a Balaão ainda era um homem muito bom, um homem de Deus, era um profeta de Deus. E aí, Balaão acabou convencendo eles de maneira fácil, pra ir pra festa. Chegando lá, eles começaram a fazer tudo o que não deviam, participaram das danças, da música. Beberam muito, perderam totalmente a consciência. E acabaram participando dos rituais deles, né. E aí, no final, a ideia, o plano de Balaão, de afastar os israelitas de Deus, acabou dando certo. Quando Moisés, que era o líder dos israelitas, que era o líder deles, se deu conta, eles já estavam fazendo rituais no monte, né, que o povo fazia, os cultos e tal, e já estavam fazendo rituais dentro do próprio acampamento. Né? E aí, Deus acabou jogando, por causa disso, Deus acabou jogando uma praga, né, sobre o acampamento. E ele ordenou que todos os líderes dessa apostasia fossem mortos, e que os corpos deles ficassem expostos no acampamento. Para que o povo pudesse ver o quão severo Deus tinha sido com os líderes, e o quanto irado Deus tinha ficado com eles, né, por causa desses pecados que eles cometeram. E aí, os israelitas acabaram vendo que Deus tinha sido justo, acabaram se arrependendo do que eles fizeram, e começaram a se humilhar perante Deus. Enquanto eles estavam se humilhando perante Deus, Zinri, que era um dos nobres de Israel, chegou no acampamento e foi para a tenda dele junto com uma prostituta de Midianita, de propósito para desafiar Deus, né, para provocar pelo pecado deles, para desafiar Deus com relação à vingança dele, com relação à vingança de Deus. E nisso, Phineas, que era filho de Eliezer, que era o sumo sacerdote de Israel, decidiu pegar duas lances, decidiu pegar duas lances e matar eles. Ele matou os dois, matou o Zinri e a mulher que estava com ele, né, no acampamento, na tenda. Quando isso aconteceu, cessou a praga que Deus tinha julgado sobre os israelitas. Então, essas mortes, né, Phineas, foi o responsável em fazer com que essa praga terminasse. Quando os hebreus e israelitas transgrediram a lei de Deus, eles ficaram totalmente indefesos, né, totalmente sem proteção. Mas, igual fala aqui no capítulo 41, que eu vou ler aqui, é uma citação de números 23, 23, que fala que quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, não há magia que possa contra Jacó e nem encantamento contra Israel. Ou seja, se a gente se mantém, se a gente se mantém firmes nos caminhos de Deus, se mantém firmes nos mandamentos deles, a gente vai ser muito mais fácil pra gente resistir à tentação de Satanás. Na verdade, é a única forma de conseguir resistir à tentação de Satanás. Né? E como vencer essa tentação? Como nós podemos vencer essa tentação de Satanás? Eu vou ler aqui mais um trechozinho do capítulo 41. Que fala O coração deve ser renovado pela graça divina. Todo aquele que busca desenvolver um caráter virtuoso longe da graça de Cristo está construindo uma casa sobre areia, Movediz. Com certeza ela será destruída em meio às tempestades cruéis da tentação. A oração de Davi deve ser a súplica de toda pessoa. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Então, além da gente se manter assim sempre firme em oração, a gente deve sempre fazer a nossa parte e ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, com o que a gente assiste e sempre ter cuidado com as amizades. Eu acho que a gente tem porque da mesma forma que as mulheres medianitas invadiram o acampamento para usar a amizade e tentar afastar os israelitas de Deus, algumas pessoas podem se aproximar da gente também com intenção aparentemente boa, usando a amizade para fazer a gente se afastar de Deus também. Então, a gente sempre tem que estar atento com relação a tudo isso, se manter atento com relação às amizades e se manter sempre em constante vigilância, em constante oração para se manter firme e se manter sempre nos caminhos de Deus. Era isso que eu tinha para falar, esse capítulo é mais curto, esse capítulo é meio curto, mais curto que os outros e era esse o resumo do capítulo que eu tinha trago para hoje. Se você quiser falar alguma coisa também, quiser comentar sobre o capítulo. Eu vou ler um comentário que o Romel fez lá no começo, que era quanto ao pessoal lá do acampamento e tudo mais, ele falou assim, eles já estavam acampados na beirada da Terra Prometida e acabaram se dando mal. É verdade, eles estavam pertinho, pertinho de chegar na Terra Prometida, mas aí deram um vacilo ali e botou tudo a perder. E eu achei interessante porque nesse capítulo ele abordou alguns temas, essa questão da amizade, de que você ficar atento que algumas amizades podem vir para o mal, te desviar e te levar para caminhos que você não queria. e também fala da forma que Satanás usa vários atrativos para a gente, festas, bebidas, essas coisas, e que ele fala que é para a gente tomar muito cuidado com, Deus fala, né? Muito cuidado com o que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente vê, que isso pode influenciar muito nesse nosso desvio de caminho. E é isso que você falou, né? Do Salmo, de que a gente tem que tentar ficar o mais correto possível, sempre tentar a cada dia pedir perdão e ficar, né? Tentar ao máximo acertar e ficar nos caminhos de Deus. É. Acho que é isso. Romel falou mais um comentário aqui. É muito importante ter cuidado com as amizades e provar mais influências. Pois é. Mas acho que é isso. O capítulo de hoje é bem gostosinho. Acho que ele traz bastante algumas reflexões importantes. É verdade, Elisama. Lá no... Na programação de sábado do Segue-me, esse foi um... Esse foi o tema desse sábado agora sobre a amizade, ser influenciado, ser influência e ser influenciado. E é verdade. Esse capítulo eu achei ele bem interessante porque ele tem alguns... Alguns pontos bem pertinentes pra discutir. Mas é isso. Você tem mais alguma coisa? Se não, você já pode fazer uma oração final pra gente? Tá bom. Vou orar pra encerrar, então. Vamos orar. Pai amado que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estudar esse livro tão bom, tão importante. por mais uma vez poder estudar sobre ti e sobre o seu amor. Abençoe todos os que estão aqui agora nessa live. Abençoe todos os que vão assistir também a live ainda, depois, mais tarde. e faça com que nós possamos entender, fixar o que foi estudado aqui hoje e faça com que nós possamos também colocar em prática para tentar resistir às tentações de Satanás e sempre se manter nos caminhos do Senhor. obrigado por tudo e é tudo que eu lhe peço em teu santo nome. Amém. 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 Amém.